Me adormece as paixões Que não soube amadurecer Eu posso e não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e não vai poder Me esquecer Cleide Moral A rainha da saudade Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No teu pensamento Por um momento pensa Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outra Que te faça feliz Se resta em tua lembrança Um pouco Cantou muito o que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No teu pensamento Por um momento pensa E você pensa em mim E você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista Mesmo que exista outra Alguém Que te faça feliz Que te faça feliz Se resta em tua lembrança Esperança Um pouco Do muito o que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Se Vicente não esquece Viu Vicente Você que está aí na terrinha Não se esquece Você que está aí na terrinha Não se esquece Essa é a live Que eu gosto de mim Não se esqueça de mim Cle, 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 cle De morar Nunca mais Me fale assim Me deixe de chorar Menina, diga que você Por toda sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também De querer também Decide Ser triste assim Esqueça Esqueça O que Sofrer por causa De morro Depois que a gente Viver Entende por fim Que o amor Não se resolve assim Não se resolve assim Eu deixe de ser triste assim Eu deixe de ser triste assim Esqueça Esqueça O que Passou Esqueça Que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem E é tempo de saber amar O amor que vem O amor que vem Um amor que vem Tchurururururu Tchururururu 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 Eita coisa boa Legenda Adriana Zanotto